Chama o balanço, tá no ar. Se chamar a gente vai, viu? Moradores da Grota do Arroz estão na bronca com uma obra que, segundo eles, piorou a drenagem da região. A nossa repórter Mônica Hermírio tá lá ao vivo porque se a comunidade chama, é pra lá que a gente vai. Mônica, você chegando aí já começa a ver, a gente vai pra uma rua, mas já sabe que tem outras ruas com problema, ou seja, uma coisa vai chamando a outra e a comunidade, no meio disso tudo, querendo uma providência resposta que, infelizmente, não chega na Mônica. Exatamente isso, Douglas. Bom dia pra você mais uma vez. A gente veio aqui pra mostrar a situação da rua Beira Rio, mas quando a gente chegou aqui na Grota do Arroz, que fica na Cruz das Almas, né? A gente viu que várias ruas estão com problemas, mas essa aqui, principalmente, essa aqui onde a gente tá, pra você ver a situação. Carro não sobe, tá? Carro aqui só desce, tem que vir por um outro caminho, aqui só desce. Porque pra subir, só se o carro for daquele muito bom, com a tração muito boa, porque aqui escorrega. Ainda mais agora que começou a chover, né? Isso aqui fica uma pista, fica um sabão puro. Aí subindo aqui, aqui é Beira Rio, subindo aqui é a Travessa São José. Outro problema também, a gente tem até um vídeo que os moradores mandaram pra gente, da situação aqui, que a situação é muito difícil, muito difícil mesmo. Olha só, falta de pavimentação. E tudo isso seria um início de obra da Prefeitura. Começaram a fazer, mas aí, sabe, né? Começa a fazer, para na metade do caminho, e os moradores ficam com prejuízo, ficam com os danos, né? Porque não dá pra trafegar aqui direito. Idosos, crianças, mulheres gestantes, ó, subindo um idoso agora, sobe com dificuldade, muito perigoso, porque pode escorregar, a gente tentou subir, quase que escorrega, por isso que a gente não subiu tanto, porque é perigoso, então, pra gente se prevenir, a gente preferiu fazer aqui embaixo, mas dá pra mostrar muito bem essa situação, que é uma situação muito difícil. O senhor Oliveira, inclusive, que tá aqui do meu lado, já mora aqui há 60 anos, né, senhor Oliveira? Desde que o pessoal começou a vir morar aqui, e de lá pra cá, nada mudou. Todo ano vem aqui, quando, na hora da eleição, vai fazer, 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 cada vez fazer buraco, porque o negócio de movimentação de carro, o pessoal entra mais difícil. Chama o Uber e não quer entrar. Pra chamar, chama 10 carros pra poder entrar um. Ambulância, como é que é aqui? A ambulância tem até ali embaixo e acabou. Se precisar ser socorrido, tem que descer por conta própria? Tem que descer por conta própria. Pegar um carro e tem que descer por conta própria. Porque pavimentação não tem, na Guada do Arrui. Quando chove aqui, senhor Oliveira, como é que fica, hein? Eu cheio, as pedras correm nos buracos, ficam os buracos piores, entendeu? E disso não passa, não. Isso aqui não passa, não. É assim, só pra dizer, vou fazer, vou fazer, a promessa é demais. Todos os anos prometem nada feito? Nada feito, é de pior a pior. Não, 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 aqui na Guada do Arrui. Chama o esquecido aqui na Guada do Arrui. Obrigada, senhor Oliveira. Vou conversar também com o senhor Edivaldo, que tá aqui com a gente. Senhor Edivaldo, a prefeitura ainda tentou fazer, começar uma obra pra fazer o saneamento, a pavimentação e ficou pela metade por isso mesmo? Você vê se ficou pela metade e ficou muito a desejar, porque cada dia fica pior e quando chove, a rua sai de um rede de esgoto, uma rua, sai como uma rua, um brejo. E aqui é a principal da Grota do Arrui. A principal que sai de São Jorge e sai da Cruz das Almas. Mas cada dia é essa situação. Até pra gente subir de pé é ruim. Eu tenho um microempresidente aqui no meio da ladeira. Pra eu sair com uma bicicleta com 100 quilos, é capaz de eu cair, quebrar um braço ou uma perna. Perigoso. E como o senhor Edivaldo falou, Douglas, essa aqui, por incrível que pareça, é a principal da Grota do Arrui. Ela liga a Cruz das Almas, a principal da Cruz das Almas. E por aqui subindo, pegando através de São José, tudo isso aqui sai no São Jorge. Ou seja, uma via importante que interliga dois bairros, né, pra que as pessoas possam ter mais tempo de locomoção. Mas desse jeito aqui demora mais se fizer o arrudeio, né? O dia fica pior. É melhor arrudear? É melhor arrudear lá por baixo, sair na Cruz das Almas, porque subir pra cima. Até quebrar um braço ou uma perna, coisa pior, né? Vocês já reclamaram na prefeitura, já reivindicaram? Todo ano reclamam aqui, mas só chega a política aqui pra prometer, feitos são serviços do ramo e não cumprem nada. Só mentira, né? Enquanto isso, é lama, barro, poeira? Poeira, no inverno é barro, né? E no verão é poeira, que a gente não suporta a poeira. Inclusive, Douglas, mais um problema deles, por conta dessa falta de pavimentação, a única linha de ônibus que subia aqui, que aqui era um terminal, aqui nessa quadra, eu pedi pro Henrique mostrar aqui, ó. Henrique, essa quadra aqui, Douglas, que a gente vai mostrar agora, esse espaço aqui, em frente dessa quadra, era o terminal de uma linha de ônibus. Mas também por conta desse problema, né, de pavimentação, a linha de ônibus que subia também não sobe. É, que aqui era onde os ônibus se viravam, os ônibus da escola, todos os ônibus que vinha pra Grota viravam aqui, mas depois que existiu esse problema aí, ficou pior, porque até o acesso do ônibus que vinha aqui, não tem o ônibus que vinha da escola, não tem acesso pra ele fazer a volta aqui direito. Ou seja, por conta da pavimentação, tá todo mundo esquecido. A classe que fizeram essa praça, essa é a quadra aí, né? Lá falharam o João, no outro lado, mas aqui não dá pra fazer o ônibus, faz a volta. Ok. Senhor Oliveira, todo mundo esquecido? Todo mundo esquecido, a gente tem uma linha aqui. Esquecido, esquecido aqui. Pois é, portanto, tá aí, Douglas, a situação dos moradores. Pra você ver a importância da pavimentação na comunidade, né? Para de subir carro, para de subir ambulância, para de subir ônibus, as pessoas têm dificuldade de atravessar de um bairro pro outro, são muitos problemas. E agora a gente espera que a prefeitura possa dar uma resposta, né? Pra que esses moradores consigam ver um pouquinho mais de dignidade aqui nas suas casas. Eles só querem ir e vir. Mais nada. Voltamos com você. Pois é, eu também, assim, eu quero reforçar o que você falou. Você falou na palavra dignidade, né? Gente, morar numa rua pavimentada é dignidade. Pra sair de casa, pra ir ao trabalho, pra chegar, pra receber uma pessoa na sua casa, pra pedir um carro por aplicativo e ter a certeza que ele vai chegar. De ter um problema, gente, e de repente uma ambulância não chegar, um SAMU não chega. O ônibus lá, que leva a criançada pra escola, ele não consegue passar por aí. E olha só, eu acho que a palavra é essa, dignidade. Com todas as letras maiúsculas, maiúsculas, prefeitura de Maceió, dá uma olhada, dá uma passada. Tem projeto, pode fazer alguma coisa. Agora vem a desculpa da quadra chuvosa, tudo bem, mas e depois? Alguma coisa paliativa, rápida, emergencial, nesse período de chuva que vai começar a partir de segunda a ser mais intenso. Pode ser feito? Não pode? Eu tenho certeza que tem assessoria da prefeitura assistindo a gente agora. Tem, que quando a gente fala alguma coisa aqui, a gente sente, opa, falou isso, não sei o quê. Então, por favor, dá uma olhada, olha, Douglas, não tem a gente falar, eu quero resposta praquilo que você falou. Então, agora, cadê a resposta pra esses moradores? Estamos aguardando, Seminfra, seja da assessoria de comunicação, da Seminfra, comunicação da prefeitura de Maceió. Dá uma olhada pra essa rua e vê o que pode ser feito. Grota do Arroz é a principal da Grota do Arroz. Mas essa grota, gente, fica bem no meio, entre o bairro de Cruz das Almas e aqui mais pra cima fica o São Jorge. Quando pode ser feito alguma coisa? A gente viu, idoso pra subir com dificuldade agora e ouvimos bem, né? Dois moradores, seu Edvaldo e seu Oliveira. E seu Oliveira deixou bem claro. Eles só vêm aqui, prometer, prometer e não fazem nada. E não é um problema de agora. É um problema, ó, de muito tempo. Resposta. Providência, dignidade e respeito com quem mora aí, que é tão importante quanto quem mora na Jatiuca, na Ponta Verde, ou no Bredito Bentes, ou no Farol, ou na Gruta. Dignidade. Resposta pra essa gente que buscou, aqui a TV Pajussara, que procurou o Balanço Geral Lagoas pra TVs e Voz. Que aqui a gente mostra. A gente mostra e cobra, como eu tô cobrando agora. Uma resposta da Prefeitura de Maceió. Quando uma equipe pode ser mandada lá, a gente sabe que agora vai ser difícil, pela chuva. Essa resposta eu já tenho. Eu quero saber o que é que pode ser feito agora, emergencial, de paliativo, pra ajudar. Porque imagina um idoso descer aí, uma pessoa que é cadeirante, passar aí com cadeira de rodas. Não anda, gente, não passa. Você teve um problema, fez uma cirurgia, como é que o carro vai passar aí? Como é que você vai chegar em casa de forma tranquila e segura? Não chega. Se agora, sem chuva, essas imagens estão assim, imagina um dia de chuva. Toró daquela de ontem, esse que caiu à tarde. Como é que não fica, né? Uma pancada daquela de ontem. Como é que não fica pra essa comunidade sair de casa, chegar de casa, ir para o trabalho, voltar pra casa depois de um dia de trabalho? É luta. Eu acho que, repito a palavra que a Mônica usou, é a mais perfeita dignidade. Pra quem mora aí, na Grota do Arroz, a principal tá desse jeito e a Mônica também relatou que todas as outras ruas aí apresentam o mesmo problema ou em situação pior. Com a palavra, a Prefeitura de Maceió. Com a palavra, a Mônica usou.